Música Esta e Marém não querem brincar Mínimo Mambo querem bangaçar Fazem lutas para subir no altar Semão viajando bem a Turquia E chupa o osso e a pele Eu fico sem entender Do jeito que a gaja me chupa, me chula Não consigo lhe esquecer Você só vai me matar Ela só queima legeira Ela quer me vatigar Você só vai me matar Ela só queima legeira Ela quer me vatigar Estão a dar na pele Estão a dar no osso Estão a dar pra matar Estão a dar na pele Estão a dar no osso Estão a dar pra matar E andoio Eu comeram a bilhete Eu comeram a maçã Chega a língua Eu comeram a vil Eu comeram a calma Eu comeram a família Eu comeram a malha Para ranger minha mulher ingrata Eu fico sem entender Ela só queima legeira Ela quer me vatigar Eu fico sem entender Ela só queima legeira Ela quer me vatigar Estão orando na pele, est'am orando no osso Estão orando pra matar Estão agora na pele, estão orando no osso Estão orando pra matar Estão lá na pele Estão lá na pele Estão lá na pele Estão lá na pele Estão lá pra matar Mãe, mãe...